É bug, bug, mas deve ser bug lá fora. Fernanda, como é que você começou essa história de comédia aí? Como é que você virou comediante? Eu sempre fui do teatro, né? Eu entrei no palco pela primeira vez na minha vida com seis anos de idade. Então eu sempre gostei muito do teatro, fiz faculdade de teatro, sou atriz por formação. E eu comecei a perceber que tudo que eu lia, estudava, entrava em cena, tudo virava comédia. E aí eu comecei a fazer, junto com a faculdade, um curso especial de humor. Era só sobre humor. E lá eu conheci dois humoristas de stand-up, que é o Gustavo Boleiro e o Kaique Durmont, que a gente conhecia ele como Kaique Torresmo. Ele odeia que eu chamo ele de Kaique Torresmo. Tá vendo como é o nome? É, né? Tá vendo? E aí eu comecei a andar muito com eles, já gostava, já sabia o que era, né? Porque era bem na época do CQC, quando o CQC estava bombando ainda. E aí eu comecei a andar com eles, eles me explicaram como funciona o humor, como se escreve, toda técnica. E aí eu comecei a fazer com eles a partir de então, faz 2013 isso foi, mais ou menos, assim. Nossa, tem um tempo já, né? Tem um tempo, tem um tempo. Já são quase oito anos aí. É, tem um tempo. Esse ano vai fazer oito aninhos, já que você tá na comédia. Ficando velha. E como é que você tá se sentindo nesse, tipo... Você não é de São Paulo ou é de São Paulo? Sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Ah, não sabia. Pensei que a maioria dos comediantes estivessem vindo de fora de São Paulo. Porque aqui em São Paulo não tem comédia, né? Não, aqui é, mano, é tão corrido que ninguém para pra ver um chão de comédia. E hoje, então, a gente vê mais clubes de comédia. Eu tô vendo um clube de comédia em tudo que é lugar. É, mas aqui em São Paulo é o centro, né? Hoje é o pico. É onde existe, né? É, os caras já estão na produção. Mas graças a Deus tá, tipo, aparecendo... Graças a Deus, eu que sou ateia, tá ligado? Graças a Deus. Mas, assim, tá aparecendo um comedy club em todo o Brasil, né? Agora tem muito no sul. Tem alguns que tá abrindo em anterior de São Paulo. Então, é muito bom isso. Nossa, eu sou muito perdido com a comédia, velho. Você encontra muitas mulheres nos bastidores pra poder fazer a comédia? Ah, eu tenho um grupo chamado Dopamina Comedy, que são em torno de 20 mulheres que fazem stand-up. A gente tava vendo uma crescente muito grande em 2019. É um grupo maravilhoso pra vocês procurarem. A gente tá em Instagram, tem YouTube, vai procurando. É assim, todas as mulheres que... A maioria das mulheres que você vê no stand-up vem desse grupo também. Giovana Fagundes, Gabriela Abdala... Ah, tem bastante. É, tem bastante meninas. A Stephanie Marks. Tem lá. Eu vou esquecer de alguém, porque tem muita, né? São 20. 20 meninas. Tem uma Daniel Borto. Tem uma Daniel Borto, mas ela não é muito boa, não. Não é boa, não? Não, mais ou menos. Vamos ver depois, né? Assiste aí, vocês falam, é boa ou não. Vai assistindo aí, coloca uma janelinha paralela aí. Vai acompanhando a gente, escutando e vendo... Sei lá, se dá, né? Vê depois, melhor, né? Vê depois, é. É melhor, né? É, vê depois, depois. Mas assim, isso é novo, de ter muita mulher na comédia, né? Foi um crescente que veio. Quando eu comecei, dava pra contar nos dedos as mulheres que tinham. E foram crescendo aos poucos, e agora a gente tá muito mais forte, assim, do que era. E cada vez mais a gente vai ficar mais forte. Quem foi, tipo, a primeira... Que você lembra, assim, a primeira mulher que você viu no palco? A primeira mulher que eu vi no palco, acho que foi a Nanny People. Nanny People, pode crer. Ela faz stand-up há muito tempo. E não era chamada de stand-up, né? Não, né? Nossa, é porque ela já vem dos clubes de muito antigo, né? Não era clube de comédia, antigamente. Eram uns bares que a galera, tipo, ia trocar uma ideia, tal, não sei o que lá. E tinha uns shows, às vezes, bandas, alguém falando alguma coisa, tal. Seguia mais aquele modelo americano, né? De bar, assim, de entretenimento. Eu acho muito bom, velho, que tá crescendo isso, porque dá uma visibilidade, gera visibilidade pra todo mundo e trabalho. Porque, às vezes, muita gente não... Tipo o Tiago Ventura. O cara era bancário, não sei o quê, e blá, blá, blá. O cara desistiu de uma carreira que ele podia ganhar, mano. Às vezes, muito mais do que ele ganha na comédia, mas ele não se sente confortável. Hoje em dia, acho que não, né? Não, acho que não. Hoje em dia, só se ele tivesse um banco dele. É, se ele fosse banqueiro, se ele fosse banqueiro. Se ele fosse banqueiro, talvez, mas hoje em dia, já não. Tipo, mas você entende esse lado? Que, tipo, ele largou um negócio fixo, que ele ganhava uma grana, que ele poderia ter um... Ah, ele tinha estabilidade, né? Realmente, uma estabilidade. Porque, tipo, sei lá, às vezes acontece alguma coisa que ele não pode mais apresentar. Só um, que Deus me livre, até bater aqui na madeirinha pra dar uma... Tá jogando pra ganhar você, Tiago Ventura. Jamais, jamais. Tipo, então ele... No banco, ele teria uma estabilidade, mesmo se acontecesse algo. Na comédia, ele não tem essa... Não vai ter essa estabilidade, tá ligado? Você tá doido, mas... É, trabalhar com arte no Brasil, né? Qualquer tipo de arte, não tem estabilidade nenhuma. E o cara largou tudo. Uma semana, tá ligado? E foi pra cima, deu tudo certo. Graças a Deus, ele tá aí. É, mas é a história, assim, de praticamente todos os humoristas que eu conheço, assim. Você também, tipo, seis anos de idade, você faz o quê? Seis anos no palco. Eu fiz uma raposinha má. Uma raposa. Uma raposinha má que queria que o Tatu não construísse um barraco do lado do meu. Eu era meio bonsfominion na época. Mas, é o que eu tava falando do Tiago Ventura, né? A maioria dos comediantes pararam. Eu ainda não. Ainda tenho um trabalho CLT, né? Que eu trabalho numa empresa de depilação a laser. Da Xuxa. Eu não vou falar o nome, né? Porque é meio antiético. Mas, enfim, lá no Espaço Laser. E é da Xuxa, real. Real. Da Xuxa? Eu sei. É, mano. Eu sei porque eu tava vendo hoje de tarde, velho. Ela falou disso aí, eu rachando o bico, velho. Só para baixinhos? Exato. Só para baixinhos, amor? Você pode ir lá depilar? Só para baixinhos, né? Não, pode. É o teu lugar, você vai se encontrar lá. Não, e toda a minha vida que eu achei que eu fosse trabalhar pra Xuxa, eu achei que ia ser paquita, não recepcionista. Mas, tudo bem.